Porra, Crazy Aí, era só escorar Calma Eu? Não, calma, é Ele no azul Eu vou, eu vou, eu vou Pô, cadê o zagueiro? O que é zagueiro, viado? O cara não sabe o que é zagueiro, mané Fica na defesa aí, animal Boa Vai, Hades, vai, Hades Eu? Lê, Léo, Lê, Léo, eu sou Lê, Lê Não, 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 não Não, não, não Não, não, não